Uma lei municipal obriga a Prefeitura de Cambé a divulgar todo mês a escala de trabalho dos médicos. A medida tem o objetivo de diminuir problemas causados pela falta desses profissionais nas unidades de saúde. Agora é transparência total no serviço público prestado pelos médicos de Cambé. Em edital, devem constar o nome completo, a especialidade e a carga horária de cada médico, clínicos gerais e especialistas em todas as unidades de atendimento. A escala de todos os profissionais já era divulgada nas 11 unidades básicas de saúde. A lei expande estas informações às duas unidades de pronto atendimento do município. Significa uma transparência do serviço, é uma medida importante, apesar de que a gente sempre tem buscado e tem procurado junto a nossa equipe, está sempre trabalhando de uma forma através de que não haja essas inconveniências para os nossos usuários do SUS, de que falte os médicos. Além disso, a lei prevê que a escala seja protocolada na Câmara de Vereadores todos os meses, seja disponibilizada para o Conselho Municipal de Saúde e também no portal da Prefeitura. A lei foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores de Cambé e passou a valer a partir do dia 1º de janeiro. Ela obriga a divulgação da escala dos médicos do mês inteiro, no primeiro dia útil de cada mês. E com isso nós estamos garantindo respeito à sociedade e é importante nós colocarmos também que a lei é para as pessoas que não cumprem e não para as pessoas que trabalham certos. Porque nós vimos casos recentes aqui na vizinha cidade de Londrina, onde médicos tiveram que chamar a polícia porque os companheiros de trabalho não estavam no seu ambiente de trabalho. Em Cambé, algumas pessoas reclamam da demora no atendimento, mas até quem não sabia da lei aprovou a ideia. Eu percebi agora o que você falou. Eu já tinha reparado ontem que eu trouxe ela aqui. Mas é bom porque a gente quer passar por um médico específico e você liga aqui e eles não podem... Antigamente não falavam qual era o médico que estava no plantão. Sabendo, fica mais fácil. Vem com o filho, fica aqui, bem dizer, quase a manhã inteira, mal é atendido. Quando atende ali, mal relá na criança, fala que é uma virose pronto e fica do mesmo jeito, né? A opinião é o seguinte, é que falta médico na sociedade. Então, para mim, essa escala ainda estava prevista para acontecer, é nova a escala. Então, falta muita coisa ainda para anunciar, para poder ser trabalhada nesses casos aí. Até a médica desta UPA aprovou. Eu concordo, não vejo nenhum problema nisso, de ter o nome ali, não vejo nenhum problema. Porque o paciente fica sabendo qual profissional que está, se tem profissional, se a escala está completa, né? Para poder buscar o atendimento. Em Cambé, são 66 médicos concursados. Mas o total de profissionais é de quase 100. Número que deve aumentar quando a Prefeitura nomear os médicos já aprovados em concurso. Nós estamos chamando do concurso 25 médicos para as unidades de urgência e emergência. Estamos chamando mais seis médicos para as equipes de saúde da família. É, esse vereador de Cambé pegou uma carona numa portaria do Ministério da Saúde, é verdade. Mas não tem problema nenhum. Pelo contrário, ele aprimorou, ele melhorou um instrumento de fiscalização que é fundamental para o funcionamento correto da saúde pública. Porque todo o sistema, ele é passível de corrupção. Ah, mas o médico tem que colocar o dedo. Tudo bem, coloca o dedo ali e vaza para outro lugar. Ah, mas coloca um agente fiscalizador. Corrompe o agente fiscalizador também. Só tem uma pessoa que não vai se corromper. É a pessoa que precisa do médico, porque está sentindo dor. Essa daí não adianta. Você pode chegar, oferecer 50, 60 reais para ele ficar quieto, que ele não vai se vender. Ele está com dor, ele quer sarar aquele problema que ele tem. E essa é a melhor arma contra esse tipo de problema. É a fiscalização por parte do usuário do sistema público. E colocando essa escala em edital para todo mundo ver, transforma com mais eficiência todo usuário num fiscal. Obrigado. Obrigado.